Vamos ler aqui Tiago no capítulo 1 e o versículo de número 2 e 3. Obrigada a todos que já compartilharam. Vai deixando aí o seu pedido de oração. Vão chegando muitos aqui. Estou ao vivo. Você que está nos ouvindo no rádio e quiser nos acompanhar, é só ir no YouTube e pesquisar a Rádio Novas de Paz. E você vai nos achar aqui neste canal. Rádio Novas de Paz oficial no YouTube. Obrigada a todos os irmãos que já chegaram e que já compartilharam. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. Eu li essa palavra aqui e hoje eu quero falar sobre algo que é desenvolvido e que é extremamente necessário na nossa vida, que é a perseverança. E a palavra de Deus aqui no livro de Tiago está nos falando mais ou menos assim. Clarissa, você precisa se alegrar quando você for provada. Você precisa entender que essa aprovação é tão importante para você que isso, de certa forma, que isso lhe cause alegria. É, a palavra é loucura. A palavra do Senhor para os que não têm salvação, ela parece loucura. É Deus dizendo assim, olha, quando você estiver crescendo em fé, amadurecendo espiritualmente, você vai conseguir olhar para as dificuldades da sua vida e você vai considerar isso motivo de alegria. Ou seja, quando você for perseguido, você vai conseguir olhar para aquela perseguição e se alegrar com aquilo, porque você vai estar entendendo que aquela perseguição está lhe fazendo crescer. Quando você sofrer um problema financeiro, você vai olhar para aquele problema financeiro e você vai considerar motivo de alegria. Não no problema em si, obviamente, mas no resultado do que aquele problema vai trazer na sua vida, que é amadurecimento, que é crescimento. E eu preciso buscar em Deus essa sabedoria, por isso que lá no capítulo 5, Tiago diz assim, olha, eu estou falando essas coisas aqui e talvez alguém não consiga captar essa mensagem, talvez isso seja muito alto, muito profundo. Talvez o que Clarissa está falando aqui na rádio, alguém consiga absorver, mas alguém não consegue absorver. Mas, se algum de vós tem falta de sabedoria para entender essas coisas, então vocês fazem o seguinte, vocês pedem a Deus. Pede a Deus. Para que você, quando se deparar com a prova, para que quando você enfrentar uma dificuldade muito que te faça ficar meio bambu, você não se desespere, você não peça a morte, você não fique querendo entregar as armas, você não fique choramingando pelos cantos, achando que Deus te esqueceu, que te abandonou, que não liga para você, que não se importa. Não! Faz o seguinte, vai pedir a Deus sabedoria. É um segredo aqui que Tiago está dando nas Sagradas Escrituras para mim, para você, para todos nós. quando eu fico muito apavorado, quando as coisas estão conseguindo me deixar fora de órbita, é porque está me faltando algo chamado sabedoria. E o bom é que a sabedoria que a Bíblia fala aqui, ela está dispensada para cada um de nós. muita coisa hoje você pode estar vivendo, muito sofrimento porque te falta sabedoria. Quem sabe hoje você está enfrentando algo terrível, por uma escolha errada que você tomou, porque te faltou o quê? Sabedoria. essa sabedoria aqui que a Palavra de Deus está dizendo, olha, tem para você. E eu gosto, porque a Palavra de Deus, ela diz uma palavra aqui, sobre esta sabedoria que Deus dá, e esta palavra é generosamente. Você sabe o que é generosamente? é abundância. É porque tem muita. É porque Deus não é pirangueiro em relação à sabedoria que Ele tem para nos dar. Se você está me ouvindo, você não é do Nordeste, você é do Sul, pirangueiro, pirangagem, é pessoa mesquinha. Pessoa que não gosta de dar. Não. Deus, Ele gosta. Ele tem prazer em dar. Ele não é pirangueiro, Ele não é mesquinho. A Bíblia diz que a todos Ele dá generosamente. em outra tradução, diz assim que a todos Ele dá esta sabedoria liberalmente, generosamente, liberalmente, à vontade. Ou seja, Ele tem pra dar. Ele não fica reservando sabedoria, dizendo, ah, eu não, é porque eu preciso dar sabedoria pra fulano ciclano. Então eu vou dar só um pouquinho a Clarice. Eu vou dar só um pouquinho a Jaqueline. Eu vou dar só um pouquinho aqui a Michelle. Não. Deus, Ele tem abundância, muita. Basta que eu e você, que nós, peçamos a Ele. É o que diz aqui o versículo de número 5. Tá faltando sabedoria? Pede. Deus, eu preciso sabedoria, Senhor Deus. Eu preciso de sabedoria nesse negócio. Porque a minha vontade agora, é ir lá, é dizer um monte de coisa, é disparar, é disparar todo o veneno que tem na minha língua. Porque a Bíblia fala aqui também no livro de Tiago. A minha vontade é resolver do meu jeito, aos meus moldes, do meu modo. Mas, Senhor, me dê sabedoria. Experimente pedir sabedoria a Deus. Experimente buscar essa sabedoria do alto, pra você ver como as coisas vão começar a mudar. Como você vai deixar de se complicar? Como você vai deixar de se amarrar com as coisas daqui? Porque tem muita gente que tá me ouvindo, que tá, exatamente do jeito que eu tô falando, tá amarrado. Tá amarrado com algo ou com alguém. Por quê? Porque faltou sabedoria. Prometeu o que não era pra prometer. Diz que ia fazer o que não conseguia fazer. se colocou à disposição, quando não podia se colocar. Conversou demais, quando não era pra ter conversado. Deu lugar, quando não era pra ter dado. Não é? Ficou de conversinha. Por quê? Porque faltou sabedoria. Então, Tiago tá dizendo assim, olha, se você não consegue compreender esses mistérios, pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria a Deus. Pede sabedoria pra educar esses meninos aí. Pai amado, quanto trabalho que esses meninos têm dado. Você ora tanto, Senhor. Livra. Senhor, blinda a mente dele. Mas você, entrega uma arma mortal pra ele, que está disponível 24 horas por dia, até de madrugada, que é um celular desbloqueado, sem restrição de conteúdo, porque você não teve o cuidado de parar pra ir lá no celular do menino, pra poder fazer uma limpeza, pra deixar ele todo... Eu sei que a gente não consegue fazer 100%, mas a gente consegue evitar muita coisa, viu? a partir do momento que a gente se dedica a aprender como cuidar dos nossos filhos, restringindo o conteúdo indecente, imoral, impróprio, limitando o acesso, limitando o tempo de uso, a gente consegue. Aí a gente perde tanto tempo orando, dizendo, Senhor, cuida aquele menino, vai pro ciclo de oração, passa a tarde toda a hora pelo menino, e o menino tá lá em casa. Chegou da escola e passa a tarde todinha no celular. Você tá entendendo? Tá faltando o quê? Sabedoria. Peça a Deus sabedoria, busque a sabedoria do alto. Porque tem coisas que Deus não vai fazer. Tem coisas que você precisa fazer. Tem coisas que você tem que sair da sua zona de conforto, se levantar e mudar. Ai, Deus diz na sua palavra, eis que farei algo novo, eis que farei uma coisa nova, mas você continua do mesmo jeito. Você quer o novo de Deus, mas quer continuar sendo a velha pessoa. Você quer o novo de Deus, mas você quer continuar fazendo o que desagrada a Deus, sendo o mesmo velho de antes. Amado, amada, o novo do Senhor é o desejo dele sobre a tua vida. É o que Deus quer fazer, e Ele vai fazer em nome de Jesus. Eu profetizo sobre os teus filhos, sobre o teu matrimônio, sobre o teu lar. Eu profetizo coisas novas do alto. Agora, desde o momento em que você decida não ser o mesmo velho, a mesma velha de antes. Você precisa buscar essa sabedoria aqui, que está disponível na palavra de Deus. Sabedoria no seu casamento para ser uma esposa. Segundo o coração do Senhor, não é a esposa que você decidiu ser, não é a esposa que você acha que deve ser. Esta mulher arengueira, essa mulher que é uma goteira dentro do lar, como diz o sábio Salomão lá no livro de Provérbios, que traz desarrumação, que traz desconforto dentro de casa. Uma mulher falante, uma mulher que vive o tempo todo complicando o que não precisava, o que é simples, o que não precisava de complicar. Por quê? Porque falta essa sabedoria aqui do alto. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos ele dá generosamente. E a Bíblia diz no final do versículo de número 5, e ser-lhe-á concedida. Ou seja, isso é promessa. E Deus, Ele não falha com a sua promessa. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Dizendo, minha filha, eu quero você, uma mulher sábia. Tem sabedoria do alto na oração. Tem sabedoria do alto na palavra. Tem sabedoria do alto para você, para mim, para a tua casa, para a minha casa. Sabedoria que nos conduz. Aí a Bíblia diz assim, a prova da vossa fé produz perseverança. Por que eu falei de sabedoria? Porque, meu amado, minha amada, muita coisa referente a nossa fé, o Evangelho e as Sagradas Escrituras, nós não iremos entender pela nossa própria inteligência. Como esta palavra de hoje, eu fui falar de sabedoria porque preciso falar de perseverança. Por que, Clarissa, você falou de sabedoria enquanto você estava falando de perseverança? Por que, meu amado, minha amada, para entender que toda aprovação da minha vida ela me traz coisas boas, me traz crescimento, me traz frutos? Eu preciso de sabedoria. se não, eu vou viver doida, atribulada, chorando por aí, reclamando de tudo e de todos, reclamando para todo mundo. Se não, a minha fé vai desfalecer. Se essa sabedoria, ela não iluminar o meu caminho, a palavra de Deus. aí a Bíblia está dizendo isso é fato. Quando você é provado, você fica mais perseverante. Então, agradece a Deus. Agradece a Deus porque o que você está passando hoje vai fazer você ficar mais sábio. Vai fazer você se tornar uma pessoa mais madura. Vai fazer você se tornar mais insistente. Aquela pessoa que não desiste fácil. Vai fazer o seu couro ficar mais duro, couro de jacaré. Perseverança significa ter força e paciência para não desistir. Entenda. A pessoa que persevera, ela enfrenta as dificuldades, ela enfrenta o tempo de espera sem desanimar. tem muita gente que me ouve nessa manhã que está na sala de espera de Deus. Sala de espera. E sala de espera é um lugar que ninguém gosta de estar. Pense num negócio chato. Fila de espera. Ah, meu Deus. Quantos estão me ouvindo aqui que estão aí numa fila de espera para esperar, por exemplo, um coração, um rim, um fígado novo, não sei, ou qualquer outro órgão. Quantos estão na fila de espera, esperando pelo serviço público de saúde aqui no Estado, no Brasil de uma maneira geral e que estão esperando há um longo tempo e que já estão cansados de esperar a doença evoluindo e estão esperando. Quantos estão aguardando o momento do milagre chegar e não conseguem mais ter um sorriso no rosto, não conseguem mais nem acreditar, estão esperando, parece que por falta de opção mesmo, não tem mais o que fazer. Amado, a perseverança é uma parte muito importante da vida cristã. E a gente tem duas opções nessa sala de espera que você está aí sentadinho nessa cadeira, a porta se abre, Ana, pode entrar, eita, você faz minha vez é agora, não, a porta se abre, José, agora é sua vez, José, entra feliz da vida, abre a porta, Lúcia, sua vez chegou, você olha assim, tenta dar uma espiada no que está acontecendo lá dentro, sua vez não chega, você se levanta, toma água, volta, espera, 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 ei, enquanto você está sentadinho aí, Deus está te tratando, Deus está tratando você, porque quando ele chamar o teu nome, você vai estar no ponto do tratamento perfeito, para você chegar lá naquele atendimento com Deus e cantar o hino da vitória, enquanto você está sentadinho aí, meu amado, minha amada, esperando, não é motivo de choro, sabe, aproveita esse momento, porque são nesses momentos que Deus te dá a oportunidade de escrever as mais belas canções, as mais belas histórias e experiências com ele, você não imagina quanta coisa linda acontece na sala de espera de Deus, é ali que você tem as mais belas conversas com o Senhor, as conversas mais profundas, mais íntimas, é ali que você conta coisas sobre você mesma que nem você sabia que existia, é ali que você canta, canta hinos, até por meio de gemidos, é na sala de espera de Deus, esperando, aguardando, é ali que você recebe do Senhor alimento do céu para comer quando te falta o pão, é ali que você recebe água quando te falta água aqui na terra, mas enquanto você está lá, você está sendo renovado, o Senhor vai te dando uma poção de paciência, e Ele vai dizendo, você vai chegar lá minha filha, você vai chegar lá meu filho, aleluia, é na sala de espera de Deus, que você vai criando raiz, a Bíblia fala sobre a parábola do semeador, é a sementinha que sai ali no solo pedregoso, lembra aquela parábola que Jesus conta, semeador sai a semear, a semente caiu entre os espinhos, caiu na terra, os passarinhos comeram, pronto, tem gente que é como a semente que cai no solo cheio de pedrinhas, recebe o Evangelho com alegria, só que não cria raiz, logo, quando aparece alguma dificuldade, essa pessoa desiste, sai da sala, diz assim, eu não vou esperar mais não, igual a gente ontem, meu irmão, ontem eu fui num, eu não vou dizer o nome por questão de ética, ontem eu fui num restaurante, comemorar o aniversário do pastor Júnior, levei minha família todinha, meu irmão, foi uma hora e meia esperando a comida, pai amado do céu, teve uma hora que a gente disse, vamos embora daqui, deixar aí todo mundo esperando, aliás, deixar, nos deixaram esperando, vamos embora, deixar aí, quando procurarem a gente, trouxeram a comida, não vai ter ninguém mais na mesa, porque meu irmão, isso não existe não, você esperar uma hora e meia no restaurante, e a comida não chega, todo mundo com fome, depois do culto, a conta cara que só se bola, e a gente esperar uma hora e meia, deu vontade de sair, deu vontade de sair, mas Deus está dizendo a você, tenha mais um pouquinho de paciência, eu sei que tem hora que você fica irritado e dá vontade de sair, pede para sair, Deus está dizendo, pede para sair, não, continue esperando, a perseverança, ela melhora o teu caráter, ela fortalece a tua fé, e tem recompensa para você, amado, porque o tempo de espera que nós perdemos ontem no restaurante, ele foi em vão, foi inútil, nos trouxe irritabilidade, nos trouxe impaciência, foi terrível, mas o tempo de espera na sala de Deus é útil, é um tempo frutífero, o tempo que você passa lá é um tempo de crescimento, é um tempo de experiência com Deus, é a Bíblia quem fala isso, a prova da tua fé traz perseverança, são frutos, frutos doces, frutos doces para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos, aleluia, aleluia, você sabe que para ficar mais forte, o músculo, ele precisa ser colocado debaixo de pressão, rapaz, uma pessoa para ficar fortalecida, ela tem que fazer exercício físico, não é verdade? Tem que ir para a academia, tem que pegar peso, tem que tem até uma irmã, eu falei da academia, eu lembrei de uma irmã, meu Deus do céu, tem uma irmã que está viralizando na internet, eu estava assistindo um vídeo, aí o pastor Júnior me mostrou, eu mostrei para ele, eu acho que a irmã é de Recife, eu acho que a irmã é daqui, a irmã Marluce, a irmã Marluce é fogo, a irmã levanta 100 quilos, meu irmão, a irmã, a irmã é irmã de cinturação, mas a irmã está, emagreceu, está lá na academia fortalecida, meu irmão sai de perto, viu, a bicuda na cara do cão, eu estou falando aqui de fortalecer o músculo, não teve como me lembrar dela, que eu fiquei assistindo o vídeo dela, e ela bota esses meninos que malha tudo no bolso, irmã Marluce é fogo, e ela solta o peso e sai pulando, quase que ela fala em mistério, mas vamos voltar aqui para a palavra, né, que eu estou falando de fortalecer o músculo, e a gente sabe que para o músculo se fortalecer, ele precisa ser colocado debaixo de pressão, sem dor, não tem ganho, isso aqui é uma frase que todo mundo que faz academia, que malha, que fortalece o músculo, conhece, que não é meu caso, mas sem dor, tem que ter dor, senão o músculo não fica forte, quando você quer fortalecer o seu músculo, vai doer um pouquinho, no outro dia você vai, ou um muitinho, né, mas dói, e para o músculo ficar forte, é preciso isso, e cada vez que o músculo vai levantando mais peso, ele vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, e é assim, amado, amado, ao longo da nossa vida, nós enfrentamos muitas provações, dói um pouquinho, daqui a pouco já não dói tanto, daqui a pouco a gente já está tão fortalecido que nem dói mais, então se nós queremos ficar firmes na fé diante das dificuldades, nós precisamos fortalecer diariamente o nosso músculo espiritual, você está aqui na Nova de Paz, você está fortalecendo o seu músculo espiritual, você está na academia de Deus, quem sabe você está aí lavando prato, quem sabe você está aí lavando a roupa, quem sabe você está aí na feira livre, quem sabe você está no engenho com o radinho ligado, onde quer que você esteja agora você está na academia de Deus, você está ouvindo uma palavra que está fortificando a tua fé, que está te concedendo mais força e te tornando mais perseverante, você será conhecido como aquela pessoa que não desiste nunca, que vai até o fim, que vai até o fim, tu porém vai até o fim. Lembra de Ana? Ana era uma mulher que sabia fortalecer os seus músculos espirituais, Ana passou um bom tempo na sala de espera de Deus, ela era estéreo, ela queria muito ter um filho, Ana após Ana ela orava, ela orava, ela aclamava, mas ela não abandonou sua fé, eu imagino que teve hora que Ana disse assim, que sabe, ela pensou, eu imagino, não está na Bíblia, eu, eu, Clarissa Tess, do século de hoje, entendendo a história difícil de Ana, eu penso que teve um momento que Ana disse assim, eu não vou mais continuar acreditando, porque até hoje não aconteceu, não vai acontecer mais, mas eu não vejo essa postura nessa mulher, ainda que esses pensamentos pudessem vir, porque ela era humana, ela era frágil, ela era limitada, ainda que esses pensamentos voassem sobre sua cabeça, ela não permitiu que eles fizessem ninho, ela continuou insistindo, pedindo, colocando a sua confiança no Senhor, certo dia ela foi orar lá no templo, e ela chora, 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 ao ponto do sacerdote ali pensar que ela estava bêbada, e ela faz uma promessa a Deus, ela diz, Senhor, olha aqui, a aflição da tua serva, a amargura da alma da tua filha, Senhor, me dá um filho, um filho homem, eu dedicarei todos os dias da minha vida, chegou o momento de Deus abrir a porta, diga assim, o meu momento vai chegar, o meu momento vai chegar, se puder, escreva aqui, você que está no canal do Youtube, no canal Novas de Paz Oficial, ou no meu canal Clarissa Tessio, tem gente também me assistindo, meus irmãos em Cristo estão lá, escreve aí, o meu momento vai chegar, eu vou até parar um pouquinho para escrever aqui também, o meu momento vai chegar, peraí, deixa eu escrever aqui também, porque eu não vou perder essa oportunidade de escrever, porque quando a gente escreve, a gente reforça para a gente mesmo, e não esquece, pronto, o meu momento vai chegar, escrevi, e está aqui, o meu momento vai chegar, se você crer, e as coisas não vão ser do seu jeito não, vão ser do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito que ele planejou, do jeito que ele disse que ia ser, do jeito que ele falou, os irmãos no Facebook estão aqui escrevendo também, o meu momento vai chegar, o meu momento vai chegar, pronto, deixa eu mostrar aqui, olha o povo de Deus que crê, se você não puder escrever, onde você estiver, diga aí, o meu momento vai chegar, eu creio, o teu momento vai chegar, o momento de Ana chegou, Ana voltou para casa, o rosto dela já não estava mais triste, Ana já estava com o menino no bucho, feliz da vida, crendo no Senhor, crendo no Deus Todo-Poderoso, perseverança, perseverança, o seu momento vai chegar, você está desanimado, parece que a bênção está demorando muito, não desista, desista, não desista, não desista, o Senhor está fazendo você se tornar mais firme, mais forte, mais decidido, eu repito, você será conhecido como aquele que não desiste nunca, como aquela que não desiste nunca, você está entendendo? não desista, má notícia, não é um ventozinho que vai chegar e vai te colocar para baixo, não é uma informação negativa que vai te fazer parar, que vai fazer você desistir do que Deus prometeu para você, não, você está entendendo que o próprio Deus está falando contigo hoje, quem sabe alguém chegou com uma informação para você que te deixou para baixo, quem sabe você ficou sabendo de alguma coisa e isso te balançou, isso te deixou de alguma forma oscilando nos seus pensamentos, ah meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, filho amado, filha amada do Senhor, firme, forte, vai em frente, avante, avante, Deus é contigo, nós já vamos orar, segura só mais um pouquinho aqui, eu estou falando sobre perseverança, você já entendeu, você já entendeu que para você compreender algumas coisas em relação a sua caminhada espiritual, você só vai conseguir, se você tiver sabedoria do alto e essa sabedoria nós já entendemos que é só Deus quem dá e como é que ele dá quando eu busco, quando eu peço, você já entendeu que para você se alegrar diante de tudo que você está passando, você precisa de que? De sabedoria, se você já consegue agradecer por tudo que você passa, você já tem uma qualidade, você já tem uma qualidade, aí você é uma mulher sábia, você é um homem sábio, eita Jesus, meu irmão, tem um negócio na minha vida que eu tinha uma mania triste de reclamar, eu tinha todas as vezes que eu precisava me afastar da minha família eu reclamava e hoje Jesus ele me ensinou a agradecer todas as vezes que eu pego minha mala e vou para Brasília toda semana eu vou com tanta gratidão no meu coração dizendo Jesus obrigada Jesus obrigada Jesus é porque tem gente que olha assim nas redes sociais e faz ah mas eita vida boa andando de avião você não sabe ah você não sabe de nada viu mas glória a Deus 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 tem gente que olha para você e diz olha como ela é forte olha como ele é forte mas é muito fácil igual Jó certa vez o diabo olhou para Jó e disse também Jó tem tudo Jó tem tudo claro que ele vai ser crente claro que ele vai adorar aí Deus permite que Satanás toque na vida de Jó com limites porque Deus ele permite que o inimigo trabalhe mas Deus ele não fica ele não fica numa quebra de braço com Satanás não ele diz assim ó até aqui tu não mexe chegou pertinho do limite Satanás já dá uma carreira ele estremece de medo alguém olha para você e diz assim mas é tão forte aí você diz assim é mas tu não sabe do que eu passo não sabe de nada ah mas tem isso não sabe de nada mas eu dou glória a Deus olha que família abençoada que marido abençoado que ela tem não sabe de nada né glória a Deus 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 perseverança persevere o seu momento vai chegar você só precisa guardar essa palavra aqui persevere na oração amado amada eu já estou finalizando e nós vamos fazer exatamente isso nós vamos orar os pedidos de oração podem continuar chegando aqui que nós vamos orar nós vamos apresentar o Senhor mas uma das áreas da vida que nós somos mais tentados a afrouxar é na oração por que? é correria é estresse é frustração tem hora que a gente encontra tempo para tudo mas não encontra tempo para o mais importante para Deus a gente consegue fazer tudo mas não consegue se dedicar ao Senhor e esse negócio de que não tem tempo ninguém mais usa essa desculpa porque essa desculpa é esfarrapadíssima porque você tem tempo sim eu tenho tempo sim hoje eu sou mãe eu tenho programa de rádio eu sou eu sou eu estou deputada federal também estou pré-candidata a prefeitura a prefeitura de aboatão meu irmão eu sou esposa eu sou tanta coisa que Deus me deu que eu nunca imaginei que Deus ia pôr na minha mão mas ele colocou e eu olho para mim eu digo eu não orei hoje porque eu não quis orar eu não quis porque tempo eu tive eu tive tempo para responder as mensagens no meu whatsapp eu tive tempo para atender as ligações de todo mundo eu tive tempo para fazer reunião eu tive tempo para ficar conversando com meu esposo eu tive tempo para fazer a tarefinha de Alice eu tive tempo para isso eu não orei porque eu não quis você entendeu que você não cresce espiritualmente você não ora porque você não quer diga amém eu não oro porque eu não quero eu não oro porque eu não quero orar eu fico olhando na irmã do ciclo de oração eu acho lindo eu acho maravilhoso aquela irmã que Deus usa na revelação que tem uma palavra para dar eita como eu queria ser assim você não é porque você não quer porque você não quer você não cresce espiritualmente porque você não decidiu crescer você está entendendo isso se o diabo te enganou até hoje ou se você fica tentando se enganar com mentira dizendo que não tem tempo já caiu por terra a decisão é sua você está estagnado espiritualmente você vive desesperado choramingando pelos cantos você vive aí desistindo de tudo porque você não busca a Deus como deveria buscar mas tempo você tem tempo eu tenho perseverança você está na sala de espera de Deus aprendendo a ser perseverante a não desistir mas você não afrouxe na oração não afrouxe será que você pode fazer um propósito com Deus? será que você pode dizer nesse momento Senhor pelo menos essa semana 10 minutos por dia eu vou dedicar o Senhor em oração será que você pode fazer esse propósito com Deus agora? eu estou falando uma semana porque quando a gente promete para a vida inteira a gente tem tudo para não cumprir os desafios grandes demais eles nos fazem desistir logo será que você pode dizer Deus essa semana eu vou orar pelo menos 10 minutos do meu dia porque tem muitos que estão me ouvindo aqui que nem isso conseguem orar e eu confesso que alguns dos meus dias eu também não consigo somos falhos temos que ter humildade para para a gente admitir as nossas falhas nossas fraquezas você está na sala de Jesus esperando algo acontecer na sala de espera aprender a nascer perseverante persevera na oração não afrouxa não não negligencia essa área tão importante do teu relacionamento com Deus da mesma forma que você entendeu que o diálogo ele é fundamental no teu casamento o diálogo é fundamental no relacionamento com os teus filhos você precisa entender que o diálogo com Deus é oração e a oração ela é fundamental no nosso relacionamento com Deus isso precisa fazer parte da nossa mentalidade diária colocar os nossos pensamentos as nossas emoções diante do Senhor perseverar na oração perseverar na fé perseverar também na palavra do Senhor que é isso aqui que você está fazendo você está ouvindo a palavra de Deus e você não imagina a limpeza que está sendo feita aí na tua mente com essa palavra nunca fui eu nunca vai ser pastor Técio nunca será pastor Júnior nem irmão Sandro Técio nem Daniel Salles nem a irmã de Nalva nem irmã Sandra nunca nunca vai ser ninguém daqui da gente a gente é ruim demais para isso para fazer qualquer tipo de mudança em você tem muitos irmãos que chegam para a gente e não sabem se expressar e dizem assim ah você mudou minha vida a sua palavra mudou minha vida e tem muita gente que ouve né e até ai meu Deus do céu que eu prego bem meu Deus do céu tem a misericórdia nunca é ninguém daqui é o Senhor a gente só é uma voz que chega aqui e fala para você mas quem está falando aqui ó é Deus Deus teu Pai o Todo-Poderoso o teu Senhor o teu amigo o teu Salvador o teu ajudador aleluia aleluia é Ele é o próprio Deus que está falando com você persevere que Deus te abençoe querido